1999, duas décadas atrás, o que estava acontecendo em Brasília naquele ano? A ponte JK estava sendo construída. O Grand Circular estava em seu último ano de funcionamento. O Dalai Lama fez uma palestra para milhares de pessoas na UNB. O Sexto Sentido e Matrix lotavam o sim de carinho. Em 1999, 22 professores do DF se reuniram para botar em prática uma ideia inovadora. Ofereceu o ensino de língua estrangeira com qualidade e preço justo. E assim nasceu a COPLEN, a primeira cooperativa de idiomas do Brasil, administrada por professores. As primeiras unidades foram abertas em Taguatinga e Ceilândia, que deram muito certo. Atualmente, são 12 em todo o Distrito Federal, mais de 130 professores cooperados e mais de 8 mil alunos por semestre. São 20 anos de trabalho que merecem ser comemorados. Nós estamos aqui para agradecer aos nossos alunos, aos nossos colaboradores, aos nossos cooperados e aos nossos parceiros, que nos têm ajudado a escrever cada dia um capítulo a mais para essa história dessa escola, que é uma cooperativa e é uma história tão bonita. Eu me estudiei do Languedo Cangéia e COPLEN ser um bom plástico, oferta. Eu amo estudar inglês e COPLEN é um ótimo lugar para fazer. Me encanta estudar espanhol. Felicitaciones, COPLEN! Quer saber mais sobre a COPLEN? É só acessar o site e seguir as redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto